Jogado Meu advogado é um bem-senhor Ele me defende do atrapalhador Tinha calma em que vem em sua ação Posso ser tratado em seu coração Minha audiência ele está marcou Cante de novo que eu serei o secretor Meu advogado mora lá no céu Se eu fiz tudo, eu nunca sei que se é Se eu fiz tudo, eu nunca sei que se é Se eu não me valer Se eu não me valer Se eu não me valer Para me valer Se eu não me valer Se eu não me valer Fala da minha primeira vez Aquele que não tem pecado Aquele que não é rápido Trai esse pedido de outros inimigos Toma a minha voz Pra jurar comigo Já me surpretais os maiores de uma dessas E negar do outro lado Os dançados impossíveis Eram sempre encerrados Pelo meu advogado Seu advogado é o meu Senhor Ele me despegue, o assunto já sou Minha casa é encerrada em suas mãos Só que esse ar no teu coração Minha audiência ele já rasgou Traz tudo em novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Pegadeira e tudo na sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Seu advogado é o meu Senhor Ele me despegue, o assunto já sou Minha casa é encerrada em suas mãos Só que esse ar no teu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeira e tudo na sempre fiel Verdadeira e tudo na sempre fiel É o meu Senhor Ele me despegue, o seu acusador Minha casa é encerrada em suas mãos Só que esse ar no teu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Minha audiência ele já marcou Tudo na sempre fiel Minha audiência ele já marcou 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 Minha audiência ele já marcou